Olá rapaziada beleza trazendo mais uma dica aqui pra vocês quem tá jogando metal guia né vou iniciar o game aqui tá vendo tem opção load se você morrer você pode dar load no game certo mas como salvar o jogo fácil galera deixa eu dar load aqui rapidão vou mostrar pra vocês como faz certo lembrando vocês que são novos do canal quiserem quiserem acompanhar aqui o detonado detonado aqui na nossa playlist do canal beleza vamos junto então galera aqui né tô jogando papapá tô cansado que eu jogo que eu salvar que vocês fazem apertando select correto aí vocês vão botar para baixo aqui ó vai vir memórias certo aqui mesmo eu vou botar para a esquerda para direita vai tá mexendo aqui você não chamar mei link apertar o botão bola em cima né lembrando que eu tô jogando direto no videogame mas serve para emuladores também apareceu a salvar não vamos salvar você vai botar salvar apertando bolinha certo vai escolher um bloco vou botar em cima desse mesmo só para mostrar tá aí essa foi a dica como salvar o game porque porque eu tô fazendo esse tipo de dica galera porque é um pra quem tá começando agora vai ficar meio que perdido aqui no jogo a onde salva vai achar que é igual resident evil que vai ter que ir num certo ponto para poder salvar não esse jogo que você pode salvar qualquer momento beleza então é isso aí galera espero que tenham gostado da dica não esqueça de deixar aquele joinha se você é novo no canal seja bem vindo beleza lembrando vocês estão fechando metal guia dependendo da taxa estiver assistindo já vai estar liberado também o detalhe completo no canal beleza forte abraço a todos até o próximo deixe o like aí tudo valeu